A gente está na Semana Nacional do Trânsito, em Aracatuba, além das fiscalizações, foram feitas ações voltadas para o aprendizado da criançada. Dá uma olhadinha. Passar no sinal vermelho é só uma das infrações comuns no trânsito. Já não é novidade que a falta de respeito às normas vão muito além disso. Fila dupla e falta de seta. Celular muito, atrapalha muito. A pessoa esquece. Esquece que tem um farol fechado, que ele abriu. Fica difícil. Acho que a pior é a questão do pedestre, não respeitar a questão da faixa de pedestre. Condutas que seriam meras infrações se não fosse um detalhe importante. Elas podem gerar acidentes graves. E muitas vezes as vítimas são menores de idade. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, o trânsito é a principal causa de morte de crianças por acidente. A maioria delas morre por atropelamento. Para combater a falta de respeito dos condutores, foi criada a Semana Nacional de Trânsito, que visa conscientizar os adultos e os pequenos que são futuros motoristas. Em Arassatuba, uma parceria da Prefeitura com a concessionária que administra a rodovia Marechal Rondon, que vai de Castilho a Bauru, resultou num projeto que proporciona às crianças aprendizado de forma lúdica, na mini cidade inflável. E elas mostram que as regras estão na ponta da língua. A gente tem que parar no sinal vermelho, no par, e a gente, quando uma pessoa vai andar na faixa de pedestre, a gente tem que parar. A gente fica falando no celular e atrapalha, tira a nossa atenção. E as ações são fundamentais. Em Arassatuba, o número de acidentes registrados até o mês de julho deste ano já passa de 800. Dentre as principais infrações, entre janeiro e setembro, estão Estacionar de forma irregular com mais de 13 mil multas aplicadas, não usar cinto de segurança com quase 10 mil infrações, dirigir falando ao celular com mais de 2 mil e transitar em velocidade superior à máxima permitida, também com aproximadamente 2 mil. Essa conscientização a gente também faz com os adultos, na panfletagem, entregando o folder, falando da conscientização, fazendo com que eles se conscientizem para um trânsito mais seguro no nosso município. Na conscientização é pelo amor e pela dor. Infelizmente, nós temos que, em fiscalizando e constatando a infração, o guarda, o agente de trânsito, é obrigado a fazer a autuação. Uma multa pode chegar até quando? A normal é R$ 127,00, é a mais comum que o estacionamento.